Quem sou eu para estar questionando alguma coisa? Mas eu, com o meu pouco grau de estudo, hoje de manhã eu me senti derrotado quando vi um dos maiores presidentes de 50 anos de vida que eu tenho ser taxado como talvez um ladrão. Eu quero dizer para você, Lula, que você é um presidente igual Jesus foi. Sabia quando Jesus teve aquele problema de ser crucificado e depois os discípulos que andaram com ele três anos, eles mesmos o esqueceram? Sabia na estrada de Maús? Assim aconteceu com você hoje. E pelo momento também eu me vi igual àqueles discípulos, falando que argumento o meu presidente vai ter. Mas você matou a pau no seu depoimento. Você falou a verdade, sabia? Eu marquei alguma coisa aqui e eu queria ler. A imprensa, a imprensa sem profissionalismo, muito grande entre esses profissionais do rádio e da televisão. Parabéns, Lula. Você é o nosso presidente e vai continuar sendo para sempre. Muito obrigado pelos seus depoimentos. Eu vi Breda no meu carro, vim correndo para casa para ligar a televisão, porque realmente você falava tudo que o cara que está do teu lado gostaria de falar. Está certo. A imprensa está derrotada nesse país. As pessoas que fazem parte do raio, dá até nojo. A imprensa está derrotada no seu depoimento. A imprensa está derrotada no seu depoimento.